Olha o que foi, meu bom José Se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela De toda a sua Galileia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José, você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar Nem se esconder com Maria Meu bom José, você podia Ter muitos filhos com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Maria Maria Por que será, meu bom José Que este tão pobre filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembra às vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Ser feliz com sua Maria Que esta vida só queria Noご視聴 Legenda Adriana Zanotto